Ué, o que aconteceu? Ele quer lutar comigo, né? É, vai, pula! Outro dia, hoje não! Bora, bora Noel! Ah, isso! Vamos lá, é a chance do Noel Depois vamos colocar Noel e Bruripim, se eu não me engano, peraí Bruripim e Noel, isso Bruripim deve estar online O Bruno Noel é de Manuel Bruripim eu acho que é mais óbvio, né? Vou ter que comprar um outro cabo de rede Pior que substituir esse cabo de rede aqui é complicado Bom, vamos lá Errou o anti-aéreo ali por causa do Tatsu Tatsu dá uma atrasada Bom anti-aéreo da Kami Bom anti-aéreo novamente Poderia utilizar o chute forte, né? Pra conseguir um crush counter Apesar de Noel ver ele tá Mantendo o Bebó Gabriel no canto Ele tá perdendo a intenção de life Bom combo Retriga Ótima finalização Ótima finalização mesmo Poderia ter aproveitado ali pra se tornar Mas o Bebó Gabriel acabou afastando Noel Veira Noel Veira parece que É Vitória do Noel Veira Apesar de ter batido mais né O Ryu Tirou, causou mais dano ali A Kami tem essa desvantagem Ela tem pouco life Olha lá Metade da vida já foi embora Se eu fosse noel Eu tentaria apenas tirar o perfect E tentar fazer barra Errou o combo ali É lógico né Que se for pra finalizar no final Se tiver uma vantagem em life É bom utilizar já o super de uma véspera Bom anti-aéreo do overhead Olha lá Olha o super Poderia ter punido com o super ali Parece o jogo Essa luta tá muito boa Noel Veira Tá perto de finais ao round Pra conquistar os 3 pontos É Muito bom Muito bom Muito bom O jogador Zil acabou apertando o botão E levou um golpe em counter É Temos uma troca aí de partidas 2x0 do Bboy Gabriel E 2x0 agora pro Noel Veira Agora então Vê se o Bruripim tá online Vai ser Noel Veira Com Bruripim Vboy Gabriel já teve todas as suas partidas Então pode expulsar ele Vboy Gabriel não joga mais hoje É o único que teve as 4 partidas Chama o Bruripim agora Ele tá online Ele tá online Sim sim Então pode chamá-lo Pode ser que ele já saiu também né Se o jogador Entra no menu E sai Mostra que ele tá online Por um bom tempo Noel Veira também pega o Ice Flame E o Bruripim pega o Hadouken Júnior E o Bruripim pega o Hadouken Júnior Isso aí Bruripim entrou Depois vão expulsar Pra fazer uma média aí Vão expulsar o O Noel Veira E coloca o Bruripim contra o Hadouken Júnior Se o Hadouken Júnior tiver online Vamos lá então Noel Veira contra o Bruripim Tô até já embolando a língua de tanto que eu falo Bruripim Tem que dar um desconto né Que esse nome é um pouco difícil É, nossa Tá doido Ainda bem que não tem nenhum com o nome JKS1234902VWC Nossa bicho Tem jogador que tem Esses são os programadores da vida que viram jogadores do State 5 É, isso aí Tem jogador E tem uns nomes também bem obsceno hein Tu é gay Boa, não fala não Não fala não Peguei um dia desse que eu não posso nem falar o nome Isso daqui é ruim Ai ai Só fico pensando o que que passa na cabeça de um sujeito desse né É É complicado Eu não fico nem pensar nele Tem gente Tem um que tem o nome Quem perder é gay Ai 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 Eu fiz de tudo pra não perder a luta Ai ele deu perde Não, eu venci Eu fiz de tudo pra vencer Quando eu peguei esse cara Dá até mais um ânimo pra jogar né Aquela recompensa no final Ai, nada contra os homossexuais né Mas É Essa frase foi bem sacanagem Vamos lá então Não é legal chamar gente do que a gente não é né Talvez ele tá Tem a sorte Tem que colocar sim né Quem perder é homem Ai sim Eu acho que muita gente já tá deixando o outro vencer Ai seria uma vantagem né Deixa que eu fique coloque do cara logo antes da luta né Vamos lá Agarrão Gruripi Finalizou o primeiro round Ambos aí Gruripi Ele tem um jogo mais ofensivo Enquanto o Noel Veilher tem um jogo mais sólido Ele se posiciona melhor Enquanto o Noel Veilher vai partir pra cima E Utilizar todas as ferramentas possíveis pra obter a vitória Opa, bom combo ali Não confirmou o combo Bom antiaéreo Do Noel Veilher Colocou o jogador de quem no canto Bom Boa finalização Agarrão E essa luta tá bem equilibrada e bem acirrada mesmo hein Boa punição Boa punição Boa reação Utilizou o V3 Já que o Bruripi subiu com o Shoryuken Finalizou com o Spyware O Bruripi já começou com um agarrão ali Tentou um Bruripi levantando com o Shoryuken Não poderia ter feito com o Force E agora o Bruripi tem uma vantagem Na questão do Life Tentou um Overhead ali Agarrão Colocou no canto E Vitória do Bruripi 2 a 1 Lembrando que os dois são muito habilidosos Estão aproveitando bem cada erro de um do outro É Quase errado Fim da fila Luiz? Bruripi ainda tem mais uma luta com o Bboy Gabriel Então se o Bboy Gabriel já estiver online Ah não, não é com o Bboy Gabriel não Foi mal É com o Hadouken Jr Hadouken Jr O Bboy Gabriel já finalizou as lutas dele de hoje É com o Hadouken Jr Então a próxima luta vai ser Bruripi com o Hadouken Jr Depois vamos fazer com os jogadores que já Vamos ver né Se Thiago Fire É Shadow Nildo JM Wing Iceflame Iceflame Se estiver online ele vai lutar com o Noel Vieira Veira né Mas a próxima luta com o Hadouken Jr com o Bruripi Vamos lá Fight É Ruripi já começou com o Tatsu ali Poderia ter punido melhor Acertou o Dive Kick Errou anti-aéreo Levantou com o Shoryuken 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 Mais um Shoryuken Errou o Dive Kick aéreo ali O Cannon Strike Confirmou Poderia ter utilizado agora um Cannon Strike X Ali no Khan Errou anti-aéreo E Nossa Essa foi por pouco O pessoal tá errando muito Mas estão finalizando bem os combos Aproveitou o quadro de acerto que não pegava né É Isso aí O target combo O segundo golpe do target combo do Kim É no alto Então O oponente vai abaixar Boa finalização com o Super Brolyuken quer mostrar que não quer desperdiçar nenhum round Errou ali Deveu o trigger Despertou o target combo e Vitória do Brolyuken É esse próximo round Brolyuken venceu fácilmente Noel Veira tem a vantagem no terceiro round Por causa do Super Bom anti-aéreo Tá pronto